E uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta dados que fazem a gente refletir sobre valores da sociedade. Uma das informações é que mais de 30% dos brasileiros acreditam que a culpa do estupro é da vítima. Aos 19 anos, essa jovem que não quer ser identificada fala da violência sexual que começou a sofrer na infância, com apenas 8 anos de idade. O autor do estupro foi o padrasto que ameaçava matar não apenas a vítima, como os familiares dela, caso fosse descoberto. Ele deixou do lado uma faca e tampava minha boca para eu não gritar. Por não ter o apoio da mãe, a jovem acabou indo parar num abrigo. E algum tempo depois, sofreu mais um ato de violência, desta vez do próprio pai. Mesmo sabendo de tudo que eu passei, ele continuou, falou assim, já que todo mundo pode mexer com você, eu também posso. Só em Aracatuba, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no ano passado, mais de 200 pessoas foram vítimas de estupro. Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados 121 estupros. Uma pesquisa revela que 65% dos brasileiros temem sofrer algum tipo de violência sexual. E mais de 30% acreditam que nos casos de estupro, a culpa é da mulher. As mulheres de hoje, elas querem andar mostrando tudo. E os tarados viam a mulher mostrando tudo, ele ataca. A culpa é da mulher, então? É. Muitas vezes sim, a mulher que causa tudo isso, né? Pela atitude dela, a roupa. 42% dos homens acham que mulher que se dá ao respeito não é estuprada. 44% dos idosos alegam que mulher com roupa curta não pode reclamar de estupro. A pesquisa também mostra que o nível educacional é um fator influente. 47% dos brasileiros que cursaram apenas o ensino fundamental colocam as vítimas na posição de culpadas. O homem, ele pode dizer que é calor, portanto, ele está sem camisa, apenas de short curto, né? Agora, a mulher vestiu uma roupa curta, ela é vista como aquela que está chamando para o sexo. Nós temos aí, por exemplo, alguns comportamentos disfarçados de normais, mas são comportamentos machistas. Reforçar valores de igualdade que estão previstos na Constituição Federal e resgatar a essência do homem que se caracteriza pela racionalidade são fatores fundamentais para criar uma sociedade mais justa, sem diferenças entre homens e mulheres. Lembrando que a vítima não cabe o papel de culpada. Para o sociólogo, esse é o caminho. Quando a gente diz que a mulher é culpada, nós estamos favorecendo a lei da impunidade, estimulando o estuprador. Nós estamos tendo na visão do estuprador aquele comportamento. Eu não acredito na lei, eu não acredito na polícia, eu não acredito na justiça. Nós deixamos aí de valorizar aquilo que é próprio do homem. A capacidade de pensar, a capacidade de refletir, traçar uma vida planejada, uma vida de expectativa. É isso que precisamos, geração de valores.